E aí pessoal, tranquilo, bem-vindos a mais um vídeo de Forza Horizon 5, e dessa vez eu vou mostrar pra vocês um carro que custa 35 mil só, e ele é mais rápido que quase todos os carros do Forza Horizon 5. Vocês vão ver que absurdo que esse carro faz por um preço tão baixo. Antes de mais nada, deixa aquele like, aquele comentário, pra ajudar na divulgação do vídeo. Saiba que você pode ajudar o canal diretamente dando uma olhada na descrição, e você também pode se tornar um patrão do canal dando uma olhada no botão Seja Membro. Então bora lá! Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em Coleção de Carros e na aba da BMW e procurar o 1997 M3. Depois você vai em Tunagem, e você vai encontrar configurações de tunagem, vai procurar essa tunagem aí que transforma ele em S2, que dá 953 de pontos de força pro carro. Aqui tá o código de compartilhamento, e vocês vão ver, olha só que absurdo, o carro custa 35 mil, ele atinge 444 de velocidade. Chega a ser insana a parada, tá ligado? Então vocês podem comprar pra se divertir, pra postar corrida, tirar uma onda com seus amigos, vai ser bem legal, e não é glitch, não é nada, é simplesmente uma coisa do jogo. É um carro que tem uma tonagem absurda, e ele faz esse negócio de lascada aí que vocês estão vendo. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse é o Carro da Veio, se divirta, um abraço a todos vocês, deixa aquele like, aquele comentário pra ajudar na divulgação do vídeo. Tamo junto, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!